Examinando a mim mesmo, ó Sêneca, aparecem alguns vícios contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. Você já teve essa impressão? De que você é uma pessoa boa, bem centrada até, mas alguns pequenos maus hábitos teimam em te perturbar. Se isso soou familiar, preste atenção ao que vem depois da vinheta. Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vou te apresentar algumas ideias que Sêneca trabalha na obra A Tranquilidade da Alma, e te mostrar como fazer pra alcançar esse tesouro tão precioso. Claro que antes, não custa nada curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, isso vai deixar a gente mais tranquilo. O livro começa com uma carta imaginada por Sêneca, como escrita por seu amigo Sereno. Examinando a mim mesmo, ó Sêneca, aparecem alguns vícios expostos tão abertamente que poderia segurá-los com a mão, outros mais obscuros e escondidos, outros ainda que não são contínuos, mas que voltam a intervalos intermitentes, os quais afirmam serem os mais incômodos, como inimigos escondidos que atacam nas ocasiões mais oportunas, contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. Essa preocupação faz muito sentido. Essa posição intermediária, morna, tende a causar mais inquietação, porque você não está na ignorância, fazendo besteira torta direito, sem nem mesmo se importar, mas também sabe que não é nenhum santo e que a qualquer momento pode cometer um deslize. Sêneca responde. Veja muito, Sereno, eu questiono em silêncio a que se poderia comparar semelhante estado de espírito e não encontro o exemplo mais adequado que o daqueles que, tendo saído de uma longa e grave enfermidade, ainda sentem pequenos incômodos. Embora já estejam livres das sequelas, já estejam curados, ainda se inquietam com suspeitas e fazem com que os médicos lhes tomem o pulso, interpretando como doença todo o pequeno mal-estar. O corpo deles, ó Sereno, está curado, embora não esteja acostumado à saúde, assim como o mar, já tranquilo, sempre tem certa agitação, mesmo depois que passou a tormenta. Não é preciso aqueles recursos drásticos aos quais já se recorreu anteriormente, como resistir a si mesmo, censurar-se e atormentar-se. Neste momento, é necessário que tenhas confiança em ti mesmo e creias que vais pelo caminho reto, sem se deixar chamar para veredas transversais, como de muitos que vão de um lado para o outro, enquanto alguns se extraviam bem próximos do caminho. Olha que interessante, essa primeira abordagem de Sêneca é em parte reconfortante. Ele diz que devemos confiar que estamos no caminho certo. Mas, pra isso, precisamos realmente ter certeza de que estamos no caminho certo. Mas deixemos essa questão um pouco mais pra frente. Vamos seguindo. Os gregos chamam a este estado estável da alma de eutimia. Sobre tal tema, existe uma excelente obra de Demócrito. Veja bem o que ele disse aqui, leia de novo se preciso. Essa tranquilidade, esse estado de paz de espírito, não é pouca coisa. É algo próximo de um Deus. Daí, você pode imaginar, por um lado, que seja algo difícil e, por outro, que é possível, já que é apenas próximo de um Deus e não exclusivo. Portanto, investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir sempre de modo igual e no mesmo ritmo, ou seja, estar em paz consigo mesmo, e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido sem elevar-se, sem abater-se. A isso eu chamo tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Isso feito, tu tomarás desse remédio universal a teu gosto. A grande dificuldade é justamente encontrar a melhor maneira de alcançar essa tranquilidade. Já adianto que tem tudo a ver com aquela proximidade com os deuses de que Sêneca falava. Para os estoicos, todos nós possuímos uma centelha divina dentro de nós, e que é nosso dever buscar viver em equilíbrio com ela. Vamos ver primeiro o que dificulta esse equilíbrio, e logo depois, identificar o que seria esse equilíbrio. São inumeráveis as propriedades do vício, mas o seu efeito é um só, o aborrecer-se consigo mesmo. Isso nasce do desequilíbrio da alma e dos desejos tímidos ou pouco prósperos, visto que não ousam tanto quanto desejam ou não o conseguem. Dessa forma, realizam-se apenas na esperança. Sempre são instáveis e volúveis. Por todas as vias tentam realizar seus desejos. Eles se instruem e se conduzem para coisas desonestas e difíceis. E quando seu trabalho é frustrado, atormentam-se não por terem desejado o mal, mas por tê-lo desejado em vão. Então, eles se arrependem de terem começado e temem recomeçar. Daí advém uma agitação que não encontra saída, porque não podem nem dominar nem se submeter a seus desejos. Em consequência, reflete-se a indecisão de uma vida que pouco se expande e o torpor de uma alma em meio aos seus desejos fracassados. A perturbação vem também pela nossa relação confusa com nossos desejos. Você sabe como é? Sempre achamos que sabemos o que é melhor pra nós. Mas nem sempre é assim. O famoso cuidado com o que deseja. Assim como certas feridas instigam as mãos para que as machuquem e, do mesmo modo, se deleita ao corpo tomado pela sarna com o ato de coçar, assim também digo que, para essa essas mentes, não é diferente. Nelas irrompem desejos como feridas cujo tormento equivale à sensação de prazer. E aqui vem a grande sacada para saber que direção seguir. Assim, devemos saber que o mal contra o qual trabalhamos não vem dos lugares, mas de nós mesmos. Somos fracos para tolerar qualquer incômodo. Não suportamos trabalhos, prazeres, desconfortos por muito tempo. Se o mal vem de nós, devemos nos concentrar em fazer valer aquela centelha divina de que falei. Você se lembra? O lance é que para alcançar a tranquilidade é preciso mirar em outra coisa ainda mais importante, e que os gregos chamavam eudaimonia. Essa palavra costuma ser associada à ideia de felicidade, mas talvez seja perigoso traduzi-la assim, porque nossa noção de felicidade tende a ser bastante supérflua e individualista. Essa palavra é formada pela junção de eu, que significa bem, bom, verdadeiro, perfeito, e daimon, que tem a ideia de espírito, de divindade, a tal da centelha divina. Então, eudaimonia seria a condição de estar em harmonia com o nosso espírito interior, entrar em comunhão com a centelha divina que habita em cada um de nós. Quando vivemos buscando a eudaimonia, por mais que não alcancemos plenamente, vamos conseguir aumentar nosso nível de tranquilidade como se fosse um efeito colateral bastante positivo. E segundo o estoicismo, só é possível seguir esse caminho quando buscamos nos livrar das paixões negativas. E para conseguir isso, os estoicos recomendam uma série de práticas, incluindo a meditação, a reflexão filosófica e o treinamento mental para enfrentar desafios. A ideia é cultivar um tipo de distância psicológica entre nós e nossas emoções, para que possamos avaliá-las objetivamente. Claro que essas práticas precisam estar bem embasadas e organizadas para que a gente consiga extrair o melhor delas. E caso você queira mergulhar nesse universo e conquistar a tranquilidade da alma de que fala Seneca, você pode clicar aqui ou ir no primeiro link da descrição e conhecer o estoicismo aplicado. Você vai ver que seguindo 5 passos bem estruturados, você vai conseguir desenvolver o controle emocional necessário para viver uma vida tranquila e significativa. Experimenta e me conta como foi. Grande abraço e até a próxima!